O que aconteceu com o telemóvel? Disse que eu era de Vizela, não é? Eu disse que sim. Depois perguntou-me se eu tinha feito um exame de Papa Nicolau há pouco tempo, não é? E eu disse que sim, como todas as mulheres devem fazer na nova esperança. Por acaso, eu tinha feito e ela disse-me que tinha o meu exame na mão e que eu tinha um cancro no colo do outro. Então, disse-me que era a doutora Patrícia Oliveira, entretanto, disse-me o número de médica, não me lembro. Disse que era médica no Instituto de Oncologia do Hospital São João, no Porto. E disse-me que eu teria que ir de urgência ter com ela. Entretanto, ela desligou e disse que me voltaria a ligar, passava-me cá. Ela voltou-me a ligar, passava algum tempo, eu já estava com o meu namorado e ela percebeu-se que estava alguém ao meu lado. Então, disse que se fosse para continuar assim, que ela me desligava o telefone e que não queria saber mais e o problema era meu. E eu, claro, como estava totalmente desmorteada, liguei eu. Então, eu saí do carro e falei com ela. Ela disse que, pronto, diz que eu tinha um cancro no colo do outro, já não estava avançado. Mas que eu tinha que ir lá, ela dizia que era obstetra, que iria fazer um parto à uma da manhã e que às duas da manhã poderia-me atender no Instituto de Oncologia do Porto. Mas que antes tinha que me fazer um diagnóstico do que estaria a passar. Perguntou-me se eu tinha um telemóvel vindo a chamada e eu disse que não. E ela disse que eu tinha meia hora para conseguir que alguém me emprestasse um telemóvel. Contudo, eu tinha que estar sozinha, porque ela ouviu gente e disse mas não quero falar com ninguém, eu só falo consigo. Porque se me puser alguém ao telefone a desligar a chamada e nunca mais falamos. E se tiver que lhe acontecer alguma coisa, acontecerá, porque você não tem muitos dias de vida. Pronto, o que me dá a entender é que ela sabia muito bem do que estava a falar. Entendi mesmo. A maneira de ela falar não era de uma pessoa qualquer. Eu acredito que seja alguém mesmo formado. E nem sei até que ponto não se dá um médico mesmo. Até porque eu nessa noite fiquei super assustada que alguém pudesse vir ter connosco. Por isso é que eu fui à GNR. A GNR ligou. Porque eles mal... eles disseram quem eram. Eles ligaram logo o telefone e a partir daí nunca mais... Eles voltaram a ligar, porque realmente queriam falar com eles. Eles se ligaram os telemóveis todos e acabou-se. Nunca mais tive acesso a nenhum dos números. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.